Fala galera, eu sou o Felipe Gomes e hoje eu vim desmistificar o assunto sobre a beleza das mulheres e dos homens do Big Brother Brasil Muitas das pessoas pediram pra mim desmistificar e trazer esse assunto, elevando aí a maquiagem, os cabelos, os acessórios E também dicas de como vocês em casa podem aprimorar, assim como os participantes aprimoraram o look antes e depois do destaque do Big Brother Brasil Lucas, ela se destaca no Big Brother justamente pelos discursos que ela acaba elevando sobre a militância Pessoas por obrigação acabam trazendo pra imagem dela Ela é uma mulher preta, ela se destaca muito pela diversidade dos cabelos Ela utiliza muito dos apliques, as tranças e também das laces hair Muitas das pessoas não sabem o que é lace O lace lace lace, normalmente é uma peruca que com destaque e diferença dentre outras perucas Ela acaba trazendo uma tela bem próxima do rosto e aí você acaba cortando essa tela E consequentemente dá a impressão de mais natural, a raiz fica mais natural É muito interessante, eu acho que as mulheres hoje devem sim utilizar esse tipo de método E as tranças agora elas voltaram com tudo Tem desde o calicalon, as tranças embutidas, os dreads, o lock, tem de monte pra vocês se destacar E aí acaba assim a Camila se destacando na mídia justamente por essa diversidade Ela se transforma como ela quiser e eu acho que isso provoca bastante O antes da Camila a gente destaca é magra, alta, ela acaba utilizando sempre o cabelo na altura do ombro Mesmo liso, ela acaba utilizando algumas camadas mais baixas Por quê? Provavelmente ela acaba tendo esse cabelo volumoso, que é muito interessante e ela gosta do volume A maquiagem da Camila, ela acaba utilizando mais dos tons rosas A deporte em destaque, a gente acaba vendo que o cabelo dela acaba tendo aí um ombre hair É um cabelo com lace, não é o cabelo dela extremamente natural Mas ela leva muito bem essa cor mais clara A lace vindo com esse ombre hair acaba se destacando principalmente pra quem trabalha com a mídia As mulheres que querem se destacar mais, que querem elevar um pouco mais do iluminado Que a mulher, principalmente a mulher preta, traz muito do viço da pele Ela destacou aí o que ela não utiliza normalmente no dia a dia A gente vê isso muito no Big Brother Normalmente ela usa mais um lip tint, um batom mais suave, um gloss Pra trazer um viço, normalmente a gente tem uma boca um pouco mais escura Existem procedimentos que acaba que otimizam e tiram dessas manchas roxas As pessoas entendem que é mais escuro, mas na verdade é uma variação de roxo Eu mesmo já fiz algumas intervenções com microagulhamento Trazendo esse viço mais natural com um tom mais rosado ou vermelho na boca A Camila utiliza dos batons Do antes ela utilizava os batons sem gloss E ultimamente ela tem utilizado com mais gloss O que é interessante também é que ela não tem a sobrancelha muito, muito fechada Como a minha, por exemplo A sobrancelha dela é destacada já com a utilização da maquiagem O que pode ser substituído por microagulhamento Fazendo aí fio a fio E aí traz mais uma naturalidade permanente Evitando o excesso de maquiagem Mesmo ela não utilizando muita maquiagem A utilização dessa sobrancelha artificial acaba sendo trabalhoso O cabelo aí nessa foto ela está tendo o cabelo extremamente natural Trazendo em destaque aí esse corte arredondado O que eleva também mais o volume, né? E trazendo uma harmonização inclusive para o estilo dela Ela se destaca utilizando Max Brinks Dificilmente você vai encontrar ela com muito colar Mas a variação de brincos arredondados Nessa foto, os brincos, tá? O brinco dela é o destaque inclusive na venda aí das mídias A Thaís, ela trabalha como cirurgiã Para quem não sabe, cirurgiões alguns deles Eu não acredito que ela utilize muito da harmonização Mas ela provavelmente utilizou de algum procedimento Para clarear os dentes principalmente Se não, ela está de parabéns O que eu vou deixar em destaque aí é o estilo da franja dela O que é de muita polêmica As pessoas criticam muito a utilização da franja dela Como tudo que as pessoas acabam criticando E impedindo das mulheres se destacar Ou otimizar com outros estilos É muito importante a gente utilizar também do nosso cabelo como acessório Fazendo assim a utilização de estilos aleatórios Você não tem prisão nenhuma Você não tem obrigação nenhuma De utilizar um estilo só para você Se você é preta, branca, amarelo, o que seja Você pode usar o que você quiser O que é interessante da franja dela É que ela aumenta ainda mais esse ar de serenidade que ela passa De garota, de menina O que inclusive para ela talvez seja muito favorável Inclusive eu acho que o estilo dela como pessoa Está muito bem nessa imagem Principalmente no Big Brother A gente observa muito esse estilo dela Mas que dependendo se você quer passar um ar de mulher mais empoderada A gente vai conseguir ver isso na comparação da Carla Dias É que dependendo você não passa um ar de seriedade Infelizmente passamos por isso Principalmente no Brasil onde as pessoas não respeitam Inclusive a sua escolha Se você quer se destacar ainda mais Dependendo da utilização que a Thais passa aí no programa Você tem sim que ser mais empoderada ainda Para passar uma outra imagem de seriedade Tá bom? Eu vou falar o porquê disso No entendimento de visagismo A gente destaca algumas alternativas Que você tem mediante alguns tipos de eventos Ou mesmo estilo de vida Dependendo do que você quer passar como pessoa em visual Mas não que você seja obrigada A utilizar esse visual O destaque do antes e depois A gente observa a claridade do cabelo Ela tinha um cabelo um pouco mais puxado para o escuro Que é o natural dela vindo de um castanho médio É um castanho claro Que é o típico de uma mulher brasileira Ela provavelmente tem uma miscigenação muito forte Ela se destaca no Big Brother Por ter um cabelo um pouquinho mais amendoado Aí leva sim a questão de que Qual é o natural da Thais A franja dela do antes É uma franja extremamente reta Ela já tinha uma pegada aí De deixar uma franja crescer Provavelmente nas laterais Até em destaque se mostra Que essa franja reta Leva ainda mais uma mulher mais jovem O que é o diferente do depois Quando a gente traz essa franja Denomina como a franja Shag Hair Que é o destaque também inclusive Vindo do Fiuk Conversar sobre o estilo dele As pessoas pré-julgarem O Shag Hair Ele está em destaque nesses anos de 2020 e 2021 A gente acaba vindo com esse estilo ainda mais forte É um estilo que eu amo de proporcionar Para os meus clientes E também gosto muito das mulheres Que utilizam essa franja É uma franja que se você Dependendo da utilização Você já traz um empoderamento Um pouco mais evoluído Em questão de maturidade A gente observa também Que a maquiagem dela Ela eleva mais do blush Ela traz pontos mais claros Vindo pro rosa Trazendo ainda mais Esse ponto de serenidade De uma mulher mais jovem Então se você quer passar Uma impressão de mulher mais jovem Você pode utilizar também Desses métodos Ela se destaca também pelos acessórios Vindo com o maxi colar Próximo do pescoço Mas nas outras fotos A gente observa que ela usa Mais brincos Pontos de luz O que é importante também A gente destacar Nessa foto do antes e o depois É que ela utiliza O do cabelo mais liso O que você pode utilizar Para aprimorar E melhorar no seu dia a dia É a utilização de produtos Com proteção térmica Não só para a utilização De mecanismo Com materiais que aquecem Como modeladores de cacho Ou mesmo Piastras ou pranchas Que alisam É importante você utilizar Dos protetores térmicos Hoje os protetores Não só vão proteger Do sol Dos mecanismos Mas também vai evitar O frizz Se você quer uma franja Mais alinhada Utiliza desses protetores Ou também você pode utilizar De algum fixador Como spray Para poder otimizar E evitar Que essa franja Saia do lugar A gente também destaca A utilização Do shampoo a seco Se você usa Essa franja Mais próxima do rosto Muitas das pessoas Principalmente os jovens As meninas Ou as meninas Que utilizam franja Acaba tendo Um excesso de acne O que não é legal Essa acne Acaba vindo Inclusive Da oleosidade do cabelo Existe o manto ácido Que é expelido Pelo couro cabelú Você além de proteger O cabelo Desse excesso De oleosidade Você evita Um mau cheiro Porque o shampoo a seco Evita um mau cheiro É importante você utilizar dele Depois de secar os fios Não só depois Do cabelo estar oleoso Aqui no canal A gente tem já Vários vídeos Falando sobre Vários produtos A modelo influencer digital Ela acaba se destacando Pelas mudanças Assim como a gente Vai ver na VTube A ideia das influencers Ou as atrizes Como a Carla Dias Elas utilizam De mudanças Contínuas Vindo aí Inclusive De permuta E aí profissionais Da área da beleza Profissionais Que se destacam Na plástica Acaba utilizando Dessas meninas Que já tem influência Dentro da mídia Para poder destacar Os seus próprios trabalhos É que ela tem Esse cabelo mais claro Mas que ela não utilizou De muito tempo Antes mesmo da fama Das mulheres brasileiras Que trazem Essa cor mais escura Próxima da raiz O que tem de destaque Para mim Desse tipo de cabelo É que ela não só Traz o reflexo Mas ela também traz Uma coloração Proporcionando aí Uma abertura De tom dourada O que provavelmente As mulheres gostam De um tom mais bege Ou um dourado A menos Um dourado Não tão destacado Para o amarelado É muito complicado Quando você traz Coloração Juntamente com o reflexo A coloração Se você faz Um excesso De utilização De mecanismos De calor Junto também Provavelmente Com a progressiva A coloração Vir mais Para o dourado E aí Consequentemente O seu reflexo Beige Fica com destaque Dourado Você já está passando Por evite Utilizar da coloração Porque a coloração Ela em destaque Ela dificilmente Vai ser matizada Modificada Mediante A diferença Do reflexo O reflexo Dependendo Você pode matizar Você pode utilizar De algum método Para ficar mais bege Ela também Acaba utilizando Os acessórios Como Max Colar Se destaca No antes E depois A raiz Mais escura Dela Provavelmente De um 4 Para o 5 A gente Acaba tendo Variações De tons Mesmo Se você tem Um só Tipo De miscigenação Assim como Em textura De cabelo Cacheado Tendo aí Uma variação De cachos Ou ondas Na mesma Cabeça A cor Também Tem diversidade O que é importante A gente destacar Dela É essa revolução Que ela trouxe Principalmente Por conta Da mídia Esse reflexo Que ela utiliza Nessa foto Por exemplo Diferente Do primeiro A gente vê Uma raiz Mais puxada Para o natural Mas que sim Tem sim Uma coloração Uma técnica Chamada Contour Hair Onde a gente Acaba utilizando Do reflexo Mais abaixo Da parte Do topo Da cabeça É um destaque Muito forte Para quem gosta De preservar A qualidade Dos fios Principalmente O vício E o brilho Dos fios A ideia De usar O contour Hair É também Para a mulher Que não tem Tempo De ficar Retocando A raiz E ele Ilumina Muito O corpo E rosto Da mulher É muito interessante Principalmente A ela Que tem Já uma raiz Muito escura Na minha opinião Vindo a utilizar Esse reflexo Bem claro Utilizar Do menos Para se destacar Em pontos Funciona muito bem Aqui no canal A gente tem sim Alguns vídeos Já dizendo Sobre reflexo Principalmente O contour hair Eu utilizo muito Dos métodos naturais E eu não faria Uma descoloração Para chegar Num ponto De cor Eu convenceria Ela a utilizar Dos produtos Hidratantes E utilizar Mais do moreno Iluminado Mas se ela Quer destaque Para o loiro Infelizmente Vai ter que Descolorir o cabelo A gente acaba Utilizando também Da harmonização Facial Ela destaca A harmonização Pela utilização Dos produtos De preenchimento Próximo A maçã Do rosto Diminuindo A silhueta Do nariz A abertura Do nariz Com o iluminador Acaba destacando Ainda mais Essa ponta Do nariz E aí a gente Utiliza também Dos cílios postiços E a sobrancelha Mais escura Para a utilização Da mídia O que é importante Para quem utiliza Muito dos filmes Das fotos É muito bacana Para as mulheres E uma dica é Ela utiliza No arco do cupido Que é a altura Mais elevada Dos lábios Muitas das maquiagens Nudes Opacas Que ela esteja Utilizando uma lente De contato Dá para a gente observar Pelo antes e depois Se não Ela utiliza Na linha d'água Um lápis branco Isso aumenta O olhar O olhar dela É muito fechado Inclusive Essa pálpebra Móvel A pálpebra Inclusive Da parte de baixo Ela é fechada Então se você Utiliza dos tons Mais claros Mais iluminados Abre o olhar Então funciona Muito bem Traz um ar de mulher Mais empoderado Inclusive O que é mais interessante Agora é que vocês Comparem Tudo que eu já falei E principalmente O que vocês já achavam E o que vocês acham Depois desses depoimentos Vindo de mim Se vocês concordam Ou não Se vocês acham Que deveria mudar Qual que é a sua opinião Mediante a cada participante Que a gente citou aqui Se alguma coisa mudou Deixa aqui nos comentários A sua opinião Se você já é profissional Destaca aí Nas respostas Vindo dos curiosos Ou amantes Dos meninos aí Que acabam se destacando No Big Brother E se vocês tiverem Mais conteúdos Mediante a isso Ou outro tipo De conteúdos A mídia Pode me sugerir Me sugerir conteúdos Que eu vou abraçar E vou fazer vídeos Em prol dessa causa É interessante também Vocês seguirem A gente aqui no canal Pra gente continuar Fazendo os nossos serviços E se possível Já deixa a sua curtida Sorry That's DJ E se inscreva no canal E se inscreva no canal